Olá meninas, tudo bem? Bom, hoje vou mostrar para vocês como vocês podem estar fazendo um TA de madeira. Vocês vão precisar de um pedaço de madeira com mais ou menos um metro, percebam que eu já fiz dois furos, cada furo e uma lateral. E vou estar mostrando como fazer no decorrer do vida. Vocês vão precisar também de um cabo de vassoura ou bastão, no caso eu cortei em três partes e somente vou usar essas duas partes, que são em 35 cm cada uma, 35 ou 32 cm. Vocês vão estar usando também um pincel, verniz, uma serra, porque na hora de cortar madeira vocês podem precisar, pregos de dois tamanhos diferentes, uma faca de serra, que você não esteja utilizando mais, chave de fenda, porque foi o material que eu tinha disponível em casa, um lápis comum, que no caso vai auxiliar na hora de fazer o furo. Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz aquele furo na madeira. Eu adiantei logo porque foi algo que me deu um pouquinho de trabalho, devido que eu não tenho prática e não estava com os materiais necessários. Então, peguei um pedaço de bastão e fui traçando um círculo na madeira. Percebam que eu fiz bem rente ao bastão, para ficar no tamanho certinho o traço. Então, depois disso, eu peguei um prego e um martelo. Vocês podem estar usando um martelo, uma marreta, tanto faz. E comecei a fazer pequenos furinhos em volta de todo o círculo. Lembrando que eu fiz isso porque eu não tinha os materiais adequados em mãos. Então, eu usei o que eu tinha. Então, depois de fazer esse furinho, eu fiz, tipo, marcar com a faca todo o círculo. Então, depois disso, eu peguei a chave de fenda e com a ajuda do martelo, eu fui fazendo, tipo, um círculo, batendo com o martelo e a chave de fenda. No caso, eu fui fazendo a marcação. Isso vai ajudar na hora de começar a tirar madeira para fazer o buraco. Então, agora, vou começando pelas laterais, batendo com o martelo e tirando todo o centro do círculo, para cada vez mais ele ir afundando. Então, percebam que eu fui tirando. Esse processo demorei um pouquinho porque eu não tinha, não tinha e não tenho, né, prática nesse ramo. Caso vocês tenham os materiais adequados, vocês podem estar fazendo na sua casa, que será bem mais rápido, ou até mesmo pedir para alguém que saiba, que entenda melhor, para poder estar fazendo. Então, eu fui fazendo, repetindo o mesmo processo. Bati com o martelo de novo, depois com a faca, depois com a chave de fenda, até obter esse círculo bem fundo. Que, no caso, é onde eu vou encaixar os bastões. Lembrando que eu optei por usar o bastão porque era a madeira mais leve e que eu tinha em casa. Mas vocês podem usar outro material. Aí, foi a medida que eu falei para vocês. Então, meu, eu cortei, ficou 32 centímetros. Praticamente, 32 centímetros. Então, percebam que eu fiz algumas marcações. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer essa marcação. Eu peguei o bastão e marquei com o lápis, aonde eu queria estar cortando. Dessa seguinte forma aí. E depois que eu fiz essa marcação, eu fiz mais uma marcação. Na grossura que eu queria, eu fiz em uma espessura que é ideal para mim. Depois, eu fui, com a faca de serra, eu fui, tipo, fazendo um corte. Bem de leve, para não afundar muito. Depois, com a própria faca, eu fui, tipo, descascando. Sabe, como, tipo, descascar um fruto. Então, eu fiz todo o processo até terminar. Então, percebam que ficou bem parecido com o que eu já tinha pronto. Porque eu fiz mais cedo para estar adiantando o vidro. Então, percebam que nos dois bastões, eles têm uma diferença. Em um bastão, vai ter só uma marcação e no outro vão ter três marcações. Lembrando que a primeira marcação serão praticamente idênticas, né? Tem que ser bem alinhadas as duas. Então, lembrando que, como eu não sou canhota, né? Sou direita mesmo. O bastão que tem uma marcação só, vai ficar no lado esquerdo. E o bastão que tem três marcações, irá ficar no lado direito. Caso você seja canhota, é só inverter essa posição. Então, agora, eu comecei a bater os martelos. Como eu tô usando dois tipos de martelos, eu comecei a bater os pregos. Então, como eu estou usando dois tipos de pregos, eu coloquei os maiores nas laterais. E depois, peguei os pequenininhos e fui botando embaixo. Lembrando que eu usei três pregos nas laterais. E depois, embaixo, eu usei quatro pregos bem pequenos. Repete o mesmo processo nos dois lados. E lembrando que você tem que colocar bastante prego, contanto que o bastão fique bem preso mesmo, fique bem firme. Agora, eu estou medindo. Eu estou fazendo essa medida pra vocês terem uma noção de quanto de madeira vocês vão precisar. Eu optei por fazer por um metro e dez centímetros, porque eu acabei perdendo cinco centímetros de cada lado, por causa da colocação dos bastões. Então, como geralmente uma tela, as pessoas pedem geralmente por metro, como eu queria ter um tear de um metro, então eu fiz de um metro e dez, porque assim eu ia ter um metro certinho pra estar fazendo as telas. Então, agora é a hora de pintar. Eu escolhi a cor mogne. Vocês podem estar escolhendo outra cor. Lembrando que eu deveria ter lixado a madeira, mas eu não lixei porque... Simplesmente, eu não tinha em mãos nenhum tipo de lixa e só percebi isso de última hora. Não deu pra mim estar indo comprar, porque se eu parasse o vídeo ia ser complicado. Na hora que estava chovendo, então era a única oportunidade que eu tinha de gravar um vídeo pra vocês. Então, não era uma lixa que ia me fazer desistir. Então, eu continuei pintando. Vocês podem pintar se quiserem. É opcional, mas é só pra dar um acabamento mesmo. Lembrando que esse tear, eu fiz mais pra mostrarem a vocês como fazer. Pra ter uma ideia, porque eu nem fazia no tear, eu usava duas cadeiras que eu tenho aqui em casa. E que me ajudava muito, porque elas já tem o formato certinho de amarrar a linha. Então, é isso, gente. Eu fiz esse tear, tá? Pra mostrar mesmo a vocês como fazer. O processo foi esse mesmo. Depois do tear pronto, só fiz pintar mesmo. Então, vocês podem estar fazendo em casa, até com outro material. Sei lá, outro tipo de madeira. O ideal é fazer com materiais que vocês tenham em casa. Porque fica de uma maneira até bem econômica. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, é só clicar em gostei. Se você não é inscrito no meu canal, é só clicar em inscrever-se, né? Para sempre receber atualizações minhas. E não fique sem mais vídeos. É só clicar nessa imagem para assistir mais vídeos. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham realmente gostado. Desculpem pela demora de gravar este vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.